No vídeo de hoje, vamos mostrar como peixes tão pequenos podem causar um grande alvoroço, especialmente quando atacam animais muito maiores. As piranhas são um grupo de peixes carnívoros de água doce, conhecidos por sua capacidade de detectar o cheiro de uma única gota de sangue em até 200 litros de água. Essas criaturas também são sensíveis às vibrações geradas por movimentos de animais feridos em seu habitat aquático, o que as ajuda a localizar suas presas. Elas são predadores que se alimentam principalmente de outros peixes, mas não hesitam em atacar aves feridas, jovens sucuris e até mesmo carcaças de animais. Às vezes, as piranhas se aproximam de suas presas gradualmente, esperando que elas se acostumem com sua presença antes de atacar. No entanto, ao contrário do que vemos em filmes, elas não costumam saltar das águas para morder pessoas em praias ou piscinas. Os dentes das piranhas se assemelham à lã.